No Corrego Carvalho, zona rural de Laginha, um homem de 31 anos foi encontrado com aproximadamente 9 ferimentos e sem os sinais vitais. A morte de Leandro Sanches Dias foi registrada na noite do último sábado. A polícia militar foi acionada por meio do 190 para comparecer no local e as investigações foram iniciadas para encontrar os participantes dessa ação criminosa. Segundo a polícia, a vítima tinha participação nos crimes de tráfico de drogas e era suspeito de um homicídio ocorrido no ano de 2019. Os suspeitos continuam sendo procurados. Gente, para todo lado, Corrego Carvalho, na região de Laginha. Há pouco a gente estava falando aqui de Amores, né? É ali na região toda, é crime. Mas que fim de semana, hein? Olha!